Eu pensei que não mais te amava, eu pensei que a fila andava, mas foi só te ver, no fundo eu me acendei, Eu tenho coração de querer, me derrubar a saudade, que agora perguntei, deixou, acervou, beijou, me deixou, me encontrei, me achou, me formaram o dia que eu te pego, Se assistam a obra do meu mundo, eu vou zuvou, eu sei, eu sou dum sei, quer você? Tanto azotão do junto de mão Cê gosta da batida moral Foi muito atingida no mal e tal Eu fui, eu fui, eu fui Eu e você malda Pra te esquecer, não tá Sem você, sem você, sem você Sem você, entender Não vou existir, ter rei Não vou conseguir Sem você, sem você, sem você Pra jogar, pra ser que se amar Sem você, sem você, sem você Sem você, sem você Não quis existir até Não conseguia você, sem você E eu pensei que mamãe te amava E eu pensei que a fila andava Mas foi só te ver O fogo em mim acendei E meu coração te quei Pra mim é fulgar a saudade E agora fico Porque seu amor se é no trono Veja como você me deixou No momento vira cheio E quando aquele dia que eu te vi Só se tomaram, não, 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 não Sem você, sem você E você orfeu E você orfeu Sem você ouviu Eu como as alles Qual a alma tua Qual o sérgio Seu destino Não morreu Vode Você orfeu E você orfeu E você orfeu Pra ser que se não Já Sem você, sem você Sem você Sem você Perfeita E se achar Não conseguia Sem você, sem você, sem você Pra lutar, pra ver que você não dá Sem você, sem você, sem você, sem você Perder o que se sente Você vive sem você, sem você, sem você Vem daí! Um azar e um popô Um popô do sempre Pra lutar, pra ver que você Perder o que gostou Faz barulho aí!